Oi, tudo bem? A prof está morrendo de saudades de vocês. Hoje a prof vai contar uma história do João e o pé de feijão, já que a gente estava na semana do livro. Vamos lá contar a história? Era uma vez um menino chamado João. Ele vivia na floresta com a sua mãe. Certo dia, um gigante roubou todas as suas moedas de ouro e só restou uma vaquinha bem magrinha. Certa manhã, os dois não tinham nada para comer. E sua mãe falou, João vá até a cidade e vem da vaquinha para que possamos comprar comida. Pelo menos por alguns dias teremos como nos alimentar. A mãe de João pediu. E lá se foi João, todo feliz na cidade. Ao chegar na cidade, ele avistou um vendedor que viu a curiosidade de João pelos feijões que lhe diziam ser mágico. Ele falou ao vendedor, eu troco os feijões mágicos por sua vaquinha. E João aceitou, achando que estava fazendo um bom negócio. Quando o menino voltou para sua casa, mostrou os feijões mágicos para sua mãe, ela ficou furiosa e o jogou pela janela. Naquela noite, eles foram dormir sem comer nada, já que não tinha comida. Na manhã seguinte, João se espreguiçou, acordou bem cedo e com muita fome, abriu a janela e deparou com um enorme pé de feijão. E era tão grande, tão grande, tão grande, que chegava até o céu. Então, João resolveu subir por seus ramos para ver até onde o pé de feijão chegava. Depois de subir por muito, muito, muito tempo, João encontrou um castelo enorme, castelo entre as nuvens. A porta estava aberta. E ele resolveu entrar. Ao chegar na sala, viu uma sala enorme, viu um gigante com cara de mau, que havia roubado sua família. E ao seu lado tinha um balão cheio de ouro. Então, rapidamente, João pegou as moedas de ouro e a dirigiu para a porta, mas algumas moedas caíram. O enorme barulho acordou o gigante. Essas moedas são minhas. Se você não deixá-las, eu vou pegá-las e vou pegá-lo e vou assá-lo no forno. Mas João, muito rápido, conseguiu fugir, descendo depressa no pé do feijão. E quando chegou no quintal, sua casa viu o gigante que estava prestes a descer. Pegou o machado e cortou o pé do feijão. O gigante não teve outro remédio, a não ser subir de volta para o seu castelo, sem as moedas de ouro. João, muito feliz, chamou sua mãe e lhe contou sua aventura. E ela ficou muito feliz e contente por ter recuperado o tesouro de sua família e muito orgulhosa pela coragem no seu filho. Desse dia em diante, João e sua mãe nunca mais passaram fome. E até a vaquinha, que era magrinha, ficou forte e dava a lei de todos os dias. Enfim, valeu pela história. Obrigada por escutar. Beijos! Tchau! Tchau!